O assunto ainda é a violência contra a mulher. Infelizmente, os números mostram que a violência doméstica aumentou em todo o país. E aqui no DF não é diferente. São imagens fortes de maridos, ex-companheiros que não aceitam o fim do relacionamento e partem pra agressão. É preciso denunciar sempre. Você que sofre qualquer tipo de violência, seja física ou psicológica, não durma com o inimigo. E saiba que existem leis pra te defender. Acredite na justiça e nas forças de segurança. Veja a reportagem de Jociane Ricardo. A cada 24 horas, 52 mulheres são agredidas no DF. O dado é da Secretaria de Segurança Pública. O caso mais recente aconteceu em Taguatinga. As agressões foram registradas pelas câmeras de segurança de um comércio. O vídeo mostra que a vítima é abordada por um homem e, em seguida, é atingida com vários golpes de faca no pescoço. O suspeito seria um agiota. A mulher foi socorrida e levada em estado grave para o hospital. Foi um momento torturador, no qual eu não estava esperando, né? Hoje mesmo, em que eu vim prestar atenção nos áudios e nos vídeos, é que eu vim ver, assim, tamanha crueldade, né? Porque eu não estava esperando aquilo e, de repente, eu vim deparar com uma pessoa me chutando, me saqueando e eu tirando força não sei de onde. Outro caso de violência também foi parar na polícia. As agressões foram filmadas pelas câmeras de monitoramento da casa da vítima. Uma sequência de tapas, socos e chutes que só pararam porque a mulher perdeu a consciência. Eu não consigo acreditar que sou eu naquelas imagens. Eu já vi e eu olho e não consigo acreditar que é comigo que aqui também sou eu. Eu creio que eu fui abençoada e eu tive mais uma oportunidade de vida, porque pelas cenas ali era para mim estar morta. O caso aconteceu em janeiro e a violência assustou até a polícia. Houve duas situações de flagrante delito envolvendo o casal, onde o autor, por duas vezes, agrediu fisicamente a vítima, sendo que, numa das vezes, ela estava dirigindo o veículo e praticamente foi obrigada a entrar com o carro dentro do batalhão da Polícia Militar do Samambaia para pedir ajuda aos policiais. Em todos os casos que mostramos na reportagem, os agressores ainda não foram presos. A justiça já expediu os mandados de prisão, mas os suspeitos fugiram. Carlos Roberto Quintino, suspeito de praticar agiotagem, é investigado por tentativa de homicídio contra a mulher em Taguatinga. A polícia divulgou imagens dele para encontrar o foragido. A gente ainda acredita que ele esteja na região e pede a colaboração da população com denúncias, através do 97 aqui da Polícia Civil do DF, ou mesmo através da Polícia Militar ou Civil do Estado do Goiás, no 190 local, para que esse homem seja preso o quanto antes. Já Gabriel Teixeira, de 28 anos, é investigado por injúria, ameaça, lesão corporal e violência doméstica. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro deles, pode fazer uma denúncia anônima pelo número 197 ou pelo 190. Dados da Secretaria de Segurança Pública do DF mostram que no ano passado, 19.254 ocorrências de violência contra a mulher foram registradas. A denúncia serve para impedir e até para encorajar outras mulheres que vêm sofrendo esse tipo de violência. É importante a gente deixar claro aqui que a violência, às vezes, nem é sempre direcionada à mulher. E muitas das vezes o agressor agride alguns bens de dentro do imóvel para não agredir a mulher. Geralmente o agressor, ele vai dando sinais que ele vai cometer algo mais grave. E é importante a ofendida, no menor sinal possível que ela tenha, seja de uma palavra direcionada a ela de forma mais agressiva, de uma agressão direcionada a algum móvel da casa, por exemplo. É importante ela tomar conhecimento e ter ciência de que isso é um ponto inicial de outras possíveis agressões mais graves. Mesmo com a sensação de impunidade que muitas vezes os agressores têm, o especialista reforça que em todos os casos de violência contra a mulher, a lei é cumprida. É importante a gente deixar claro que na Lei Maria da Penha existem algumas medidas que são direcionadas ao agressor e outras que são direcionadas à ofendida. Dentre elas, direcionadas ao agressor, se ele tiver porte ou posse de arma de fogo, é automaticamente suspensa. Dentre outros, é impedir ele de ter qualquer tipo de contato com a ofendida, seja ele por qualquer meio de comunicação, telefone, ligação, ou por através de outra pessoa, mandar outra pessoa entrar em contato com a ofendida. Essas são as medidas direcionadas ao agressor, dentre outras. É importante a vítima sempre procurar a polícia nos casos de agressão, procurar ajuda, porque na maioria das vezes ela é desacreditada por parte da família, por parte de alguns amigos próximos. E é importante ela sempre buscar apoio para impedir que esses casos venham se agravando e possam chegar em um infeliz feminicídio.